Oi, pessoal! Pra quem não conhece, eu sou a Malu. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo de costura desse lindo vestido infantil. Passando pra falar pra vocês que o vídeo da modelagem fica no vídeo anterior, gente. Eu também deixo fixado lá no primeiro comentário abaixo desse vídeo que eu estou fazendo hoje, ok? E não deixe de assistir o vídeo até o final. Vocês podem me ajudar muito divulgando as redes sociais, gente. Vocês me ajudam muito, muito mesmo. E vamos que vamos? Bom, gente, eu vou acertar aqui a câmera pra vocês verem direitinho. Olha, gente, aqui está a minha parte frente. Aqui, gente, o revel que eu disse pra vocês, eu cortei aqui essa parte um pouquinho maior até chegar aqui na cabinha. Por cinco, olha. Você vai cortar assim, um pouquinho maior. Aqui eu passei meu overlock. Se você não tem overlock, você vai passar o zigue-zague. Por que que eu estou mostrando pra vocês? Porque aqui, olha, você vai vir, curta. Depois que você cortar essa tira, essa tira minha tem cinco centímetros, tá, gente? Então, essa largura aqui, por cinco centímetros. Olha. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Não tem importância de você cortar maior, por quê? Olha, a gente não pode ficar menor. Porque aqui a gente vai tirar na cavinha pra ficar certinho. Então, a gente vai utilizar esse revelzinho. Pra gente... Esse vestido não ficar muito quente. Mas se você quiser forrar ele, você tira a parte que a gente acrescentou de três centímetros no abotoamento, ok? Aqui, gente, estão minhas alcinhas. O que que a gente vai fazer? A gente vai lacrar uma costurinha nelas, pra ficar mais fácil, pra na hora que a gente pregar a manguinha, elas não ficarem movendo de um lugar pro outro. Olha, a gente vai passar essa costurinha. Pra ficar bem fácil pra gente trabalhar, olha. Bom, gente, lá creio a minha costurinha, olha. E a gente vai colocar aqui. Essa parte sem acabamento aqui, vocês vão deixar ela pra fora, ok? Vamos colocar o nosso revelzinho. Esse daqui e esse daqui, olha. Assim, gente, ó. Coloca o alfinetinho. Olha, gente. Parte sem acabamento pra fora. Aqui, a gente vai pegar a nossa manguinha e revelzinho em cima. Aqui, gente, não tem necessidade. A gente pode lacrar uma costurinha aqui, mas não precisa. Vamos passar somente aqui, tá? Porque aqui a gente vai pegar a nossa manguinha, ok? Ótimo. Passei aqui. E agora, a gente vai passar novamente pro outro lado. Ótimo. Olha, vai ficar assim, ó. Deixa eu desligar aqui pra mostrar pra vocês direitinho. O que que a gente vai fazer aqui, Malu, agora? Agora, aqui, se vocês quiserem lacrar uma costurinha, pode, tá? E aqui, a gente vai passar nosso overlock ou nosso zigue-zague pra fazer a dobra onde vai o nosso abutuamento, né, gente? Olha. Então, aqui, você passa o acabamento. Malu, não tem zigue-zague nem overlock. O que que eu vou fazer? Você vai dobrar essa pontinha aqui, gente, ó. Pra mim ficar desfiando e passar uma costura reta, ok? Pô, gente, fui lá. Olha, passei meu acabamento. Olha. Aqui, a gente vai dobrar, tá? E vamos, pode colocar um finetinho, pra não ficar mexendo a sua pecinha. Olha. Aqui, gente, como eu disse pra vocês, eu vou lacrar uma costurinha pra essa lapelinha não ficar mexendo. E na hora de a gente colocar a nossa manguinha, fica mais fácil. Vamos lá? Então, aqui, a gente vai lacrar uma costura, olha, pra ela não ficar aberta. Ó. Ó, com o excesso. Ó, gente, pra ela não ficar mexendo, na hora de a gente pregar a manga, ela já vai ficar certinho. Ok? Precisa de dar retrocesso. Ó. Então, está aqui a nossa parte frente. Bom, gente, pra parte de costas, a mesma coisa. A gente corta o tamanho da blusinha, por 5 a 6 centímetros, olha. Vamos colocar ele aqui e vamos fazer esse detalhe da cabinha. Olha. Assim. Olha. Cortei. E vai ficar nosso revelzinho já certinho. Então, aqui agora, a gente vai encaixar também, olha, parte frente com parte de costas pra gente pregar a manguinha. Como que eu vou fazer? Você vai colocar ele aqui certinho, né? Olha. Coloca seu alfinetinho pra não ficar... Deixa eu ficar palhando. Olha, gente. E aqui, a gente vai, com o direito do nosso revel, passar a costura aqui. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui, a gente vai dar pra nossa costurinha. Olha. 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 E aqui, agora, a gente vai lá desvirar. Olha. Já vai ficar certinho, direito, com o nosso revel. Ó, tira o alfinetinho. E agora, a gente vai lá dar uma passadinha, gente. Olha como fica. Ok? Avesso com avesso, direito com direito. Só que antes, gente, antes que eu me esqueça, vocês podem passar agora. Dá uma acertadinha aqui, ou depois. Vamos lacrar a costurinha aqui. Olha. Pra vocês não perderem essa parte, que é muito importante. Pra você que é iniciante. Senão, às vezes, pode ficar a costura pra fora. Olha, gente. Agora, a gente vai lá dar uma passadinha. Vocês cortam o excesso, não revelam? Olha. Agora, a gente vai lá dar uma passadinha. Bom, gente. Foi lá passeio, olha. Frente, costa. Agora, a gente vai pras manguinhas. Vamos lá? Bom, gente. Pras manguinhas, olha. Fui lá, passei meu verloque. Malu, não tem o verloque. Como que eu vou fazer? Você vai dar uma dobrinha. Olha. Uma dobrinha. Outra dobrinha bem pequenininha. Olha, gente. Deixa eu mostrar as festas pra vocês. Olha. Uma dobrinha. Duas dobrinhas. E vem passando a costura, tá, gente? Então, vocês podem fazer tranquilo aí na sua casa. Então, aqui, a gente vai passando a costurinha. Dando a barrinha com o acabamento da sua manga. Vamos lá? Ó, vocês estão aqui. Vamos fazer a nossa barrinha. Vamos fazer a nossa barrinha. Olha. Do outro lado, a mesma coisa. Barrinha. Olha, gente. Terminei. Aqui, agora, eu vou voltar minha máquina no último ponto. Olha. A minha vai ficar no número sete, tá, gente? No ponto mais largo da máquina, pra gente passar uma costura aqui, pra gente dar um leve franzidinho. Ai, Malu, eu tenho um franzidinho. Ótimo. Você pode usar um franzidinho aí na sua casa. Ou se você dissouber outro jeitinho mais legal, vocês também podem fazer. Eu vou passar aqui o pontinho largo. Bom, gente, passando o pontinho largo ao redor da sua manguinha, sem dar o processo. Olha. Olha que bem no amarelinho da bonequinha. Vou botar minha máquina no ponto que estava. Bom, gente. Vou dar medindo o bracinho da criança, deixando um pouquinho aqui, pra gente tirar a costurinha. Vou fazer o meu com vinte e dois centímetros. Cortei vinte e dois centímetros de elástico. O que que a gente vai fazer? Olha. A gente vai dobrar ele no meio. Gente, minha máquina tá vibrando. Olha. E vamos marcar com o pincel. Olha. Dobra o meio. E dá um pontinho que ninguém vê, gente. Olha. Feito isso, a gente vai marcar o meio também da manguinha. Pode dar uma vincada. Olha. As duas manguinhas. Olha. Bom, gente, olha. Aqui eu virei do lado avesso, pra vocês entenderem. Olha, eu vou medir três centímetros, tá? Olha, medir. E aqui, olha, pra vocês... Vamos deixar a marcação pra cima. E aqui, a gente vai chegar... Essa marcação, você vai vir costurando, esticando. Costurando, esticando. Essa marcação, você vai levar até o meio. Ok? Depois, a gente continua com o restante. Vamos lá? Olha, gente. Aqui, a gente vai esticar, olha. Vamos esticando. E aqui, a gente já leva e deixa aqui no meio certinho. Ó. E aqui, o restante. A gente vem até chegar aqui. Olha como fica. Já fica certinho a sua manguinha. Olha que coisa mais fofa. Do outro lado, a mesma coisa. Olha. Medir. A quantidade que eu quero. Eu tô medindo três centímetros, olha. Já seguro o elástico. Venho. Marcação com o meio. O meio da sua pecinha. Vem costurando, esticando. E costurando, até que a sua marcação chegue aqui, gente. Ok? Vamos lá, novamente. Olha. Retrocesso. Olha. Estico. Olha. E vamos até chegar ao finalzinho. Olha, gente. Como que fica fofinho. Aqui, agora, onde a gente fez aquela... Passou o pontinho largo. Olha. Aqui a gente vai... Gente, tá um calor na minha cidade. Conta pra mim aí, como é que tá a sua cidade. Tá armando chuva, mas tá calor. Olha, aqui a gente vai franzir. Olha. Eu sempre gosto de deixar o franzidinho, mas pra assim, forma esse copinho aqui, pra ficar mais bonitinho. Ok? Mas aí, você franze aí do jeitinho que vocês acham mais... Que vocês gostam mais. Não tem regra, não, gente. Olha como fica fofo. Aqui a gente vai fazer os dois ladinhos, pra gente já pregar ela. Olha, gente. Manguinhas já... Fofinhas, fofadas e fofinhas, né, gente? Aqui a gente vai abrir. Olha. Aqui também eu gosto sempre de marcar aqui, gente. Com o vincolo. Marco. Pra gente saber onde tá o meio, pra gente fofar um pouquinho mais. Olha. Aqui a gente vai vir, olha... Eu não gosto de colocar alfinete, gente, pra gente vir, olha, direito com direito. E aqui a gente vai vir, olha, passando a costura até chegar no final da cabinha. Ok? Então, eu gosto de centralizar os meus fofadinhos aqui em cima. Ok? Então, vamos pregar juntinho? Vamos lá? Olha, gente. Aqui a gente vem pregando em cima da alça. Até chegar... Deixa eu mostrar pra vocês... Até chegar de onde tá meu dedo, finalzinho da cabinha. Vou deixar um pouquinho mais longe, depois a outra eu faço pertinho, pra vocês verem como funciona. Olha. Olha. Se você olha, se pegou certinho. e o outro lado, a mesma coisa. Vamos colocar direito com direito, pontinha com pontinha. Como eu disse pra vocês, eu jogo mais um franzido pra aqui, onde a gente vincou. Ó, a gente ia aqui, olha... A gente veio... Pronto. Vem passando... Vim. Olha. Aqui agora, a gente vai passar o overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente, olha... Eu dei meu acabamento, olha como fica por dentro. Pra quem gosta de ver certinho. E aqui, a gente vai aproveitar e vamos fechar os nossos manguinhos. Olha. Vamos colocar embaixo do bracinho, com embaixo do bracinho. E aqui, a gente vai passar a costura fechando. Vamos lá? Ó, então, vamos... Passando a nossa costurinha. Do outro lado, a mesma coisa, olha. Costurinha. Elástico com elástico, costurinha com costurinha. E aqui, agora, a gente vai passar nosso overlock ou nosso zigue-zague. Vamos lá? Bom, gente, fui ligar, passei meu acabamento, tá? E aqui, agora, a gente vai começar na nossa sainha, olha. Então, a parte de cima já tá certinha. Bom, gente, pra minha sainha, olha, passei meu overlock aqui na parte reta. Lembrando, se você não tem um overlock, você passa o zigue-zague. Se você não tem um zigue-zague, você vai fazer uma dobrinha aqui e passar uma costura, ok? E aqui, você vai dobrar, olha, dois a três centímetros, à medida que você fechou na parte de cima. Pro seu abotoamento. Olha. Coloco um filetinho do outro lado. Também, olha. Olha. E faz uma marcação, gente, assim. Porque aqui, agora, a gente vai franzir essa belezura. Vou botar minha marca no último ponto. E vou passar duas camadas de ponto largo. O meu está no número sete. Então, eu vou passar, gente, uma costura. E depois, outra costura. Vamos lá? Olha, gente. Vou passar aqui e já mostro pra vocês como que eu passo a outra. Olha, a gente passei uma. Agora, a gente vem com o espaço de um pezinho de marca e passa a outra. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lado mais fácil. Então, vamos puxar duas linhas dos pontos largos. Porque aqui a gente vai ser com esses franzitinhos, gente. Ó. Olha como fica. A gente olha, sainha já franzitinha. Olha. 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 O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olha, a parte do nosso vestitinho. Respeitando a dobrinha. Vem? Deixa eu colocar essa correntinha aqui. Bom, gente. E aqui, a gente vai colocar, olha. Direito com direito. Olha. Dobrinha já tá dobrinha certinha. Que é o botulamento, né, gente? E aqui, a gente vai vir passando a nossa costura, acertando os franzidinhos. Vamos lá? Olha, gente. Vamos passando a costura. Com cuidado. E acertando, ó. Ó, gente. E a gente vai acertando, passando, ó. A nossa costurinha. E aqui, agora, a gente passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Fui lá, passei meu acabamento todo por dentro. Olha. E dei uma passadinha. Aqui, a gente vai passar um pêssepontinho. Olha. Bem aqui em cima, pra ficar bem bonitinho. Vamos lá? Olha. Aqui, a gente vem passando logo acima. Pra dar uma acertada no seu zigue-zague. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó. Ó. Olha como feito. Agora, a gente vai dar novamente uma passadinha. Ó, gente. Agora, a gente vai dar a barrinha. Olha. Aqui, eu passei meu overlock. Lembrando, se você não tem overlock, você vai dar uma dobrinha. E outra dobrinha. Tamanho você que define. Se você quiser mais curtinho ou do tamanho certo. Tamanho certo que eu digo, gente, é o tamanho que a gente deixou, tá? Se você quiser mais comprido, uma modelagem, você coloca mais compridinho ou bem mais curtinho que a gente tirar aqui na barra. Ok? Vou passar aqui a minha barra e já mostro pra vocês. Olha, gente. Terminando. Aqui, agora, a gente vai dar novamente uma passadinha pra ficar bem bonito. Bom, gente. Fui lá, passei aqui. Agora, a gente vai fazer um nassinho. Aqui, eu vou pregar tic-tac, tá, gente? Mas, vocês podem pregar botõezinho do jeito que vocês acham melhor. Ok? Olha, gente. Pra esse laço que eu vou colocar, eu vou colocar 30 cm por 11. Aqui, a gente vai costurar ele aqui, tá? Todinho. Olha, gente. Então, aqui, a gente vai passar a costurinha todinha aqui. Olha como eu vou fazer. Aqui, gente, eu vou desvirar, tá? Uma pontinha da tesoura. E aqui, a gente vai fechar ele. Olha, vou passar uma costura aqui. Se vocês quiserem levar o ferro antes, a gente pode levar. Olha. Bom, gente, ainda fui lá, deu uma passadinha. Ainda a gente vai cortar uma tirinha de 25 por 10, tá? E aqui, a gente vai tirar essas pontinhas. Assim. Ok? Tirei, gente, pra passar a costura, deixando aqui no meio, abertinho, pra gente desvirar. Olha. Olha. Então, aqui, a gente deixa uma abertura. E a gente vai desvirar e levar ao pé. Olha, gente, fui lá, passei e fiz também essa pra gente dar acabamento. Olha. Na minha parte aqui, eu vou pegar a agulha de mão. E aqui, a gente vai começar a fazer esse pontinho aqui, ó. Bem no meizinho, gente. Olha. Como fica. Aqui, gente, dá duas laçadinhas. Dá uma acertadinha. E aqui... E vocês arrematam. Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer esse alinhavo, gente. Como que vocês chamam aí na sua cidade? Esqueci de dar o nozinho. Bom, gente. Puxei. Olha. Aqui, a gente vai unir as duas partes. Novamente, dando... Olha que laço bonito. Você pode usar até no cabelinho da criança. Aqui, a gente vai colocar nosso acabamento aqui. Olha. Olha, a gente coloquei o acabamento aqui. E aqui, a gente vai cortar esse excesso. E vamos... Vocês pedirem ter passado na máquina também, tá, gente? Olha, você deixa aqui. E passa a costura na máquina aqui, ó. Como eu cortei, aqui eu vou dar, olha. O acabamento com a mão mesmo. Vários pontinhos. Ok? Bom, gente. Olha que laço bonito pra você colocar no cabelinho da criança. Ou coloca no vestidinho. Bom, gente. Olha. Preguei meus botões. Preguei o laço. Olha. Preguei botões. Não, gente. Eu preguei tic tac. Mas vocês podem pegar o botãozinho, tá? Olha que coisinha mais fofa. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.